Depois que eu misturei leite condensado com o limão, nunca mais quero fazer outra limonada a não ser essa. E agora você também vai aprender a fazer essa limonada que com certeza você vai amar. Primeiramente, você vai pegar 6 limões lavados e cortados em 4 e colocar em um liquidificador. Depois, você vai acrescentar 600 ml de água bem gelada, mas tem que ser bem gelada mesmo. Depois você vai tampar e vai bater por alguns segundos, não pode bater muito se não vai amargar. E agora, com a ajuda de uma peneira, você vai extrair somente o líquido desta mistura. E já vai contando para mim aí nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Agora galera, depois que você peneirou todo o limão, você vai devolver para o copo do liquidificador e vai acrescentar uma caixinha de leite condensado. E para não sobrar nada, vou raspar bem aqui essa caixinha para não ficar nada para trás. E agora, você vai bater novamente e agora você pode bater por aproximadamente 1 minutinho. E é só isso galera, já está pronta a nossa limonada suíça. Olha que maravilha que a gente acabou de fazer. Lembrando, se você quiser colocar mais umas pedrinhas de gelo, pode colocar, fique à vontade. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe essa receita para todo mundo. Até o próximo vídeo.